Além de sua impressionante anatomia e comportamento, os dragões de Komodo possuem algumas curiosidades fascinantes. Com uma notável tolerância a toxinas, o que lhes permite se alimentar de carcaças em decomposição sem serem afetados por possíveis infecções. Além disso, estudos recentes descobriram a presença de glândulas de veneno no maxilar inferior desses lagartos. Embora não possuam presas ocas para injetar o veneno diretamente na vítima, acredita-se que o veneno seja introduzido na presa quando os dragões de Komodo mordem e arrancam pedaços de carne. Sua saliva rica em bactérias patogênicas contém toxinas que ajudam a incapacitar a presa ao longo do tempo, causando infecções graves e levando eventualmente à morte, contribuindo para o processo de decomposição da presa. No entanto, é importante destacar que o estudo sobre o veneno dos dragões de Komodo está em andamento.